Quando ele ficou bem acamado no final da vida dele, ele tinha quadros repetidos de sonos, que na verdade não eram sonhos, que ele via, poxa, mesmo o pessoal de branco estava aqui ontem, eu sonhei com eles aqui hoje de novo, ou seja, já tinha um grupo espiritual que já estava trabalhando no desencarne dele, e aí eu acho que uma semana depois ele desencarnou. Então ele mesmo já conseguiu ter percepção, de repente, fora do corpo ali, quando ele estava no sonho que ele dizia ser sonho, mas ele já estava tendo essas percepções de que tinha a equipe já trabalhando, preparando ele, porque o que acontece muito quando a pessoa está para falecer, tem o apego que os parentes que ficam aqui ficam segurando, pedindo, orando, aquela energia acaba, de repente, atrasando um pouco esse processo do desencarne, que fica amarrando a pessoa ali, a pessoa já, de repente, era para ter ido. Se você for reparar, todo mundo, quando está em um quadro de doença, que já está bem debilitado, chega um determinado momento que ela tem uma melhora do nada. Ela está mal, 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 aí melhora. Aí você cria aquele ânimo, poxa, agora a pessoa vai... Aí a família sai de perto um pouco, tomou um café, os caras vão lá e religam ele. Exatamente. Então faz esse tipo de trabalho, porque a gente aqui, sem esse conhecimento, a gente fica puxando, amarrando, amarrando, e atrapalha, né? Porque o nosso pensamento vai gerar energia, vai gerar intenção, e que atrapalha realmente o trabalho do... Olha só uma possibilidade, só para a gente especular. O Igor, um parente dele, vamos supor um tio, ele está com câncer, ninguém está sabendo na família ainda, e é um câncer tipo um mal pâncreas, meses, né? Porque desgasta a pessoa muito rápido, ele não sabe. Ele é levado fora do corpo. O mentor fala assim, o teu tio vai desencarnar em seis meses, ele está com uma doença que ninguém descobriu ainda. Todas as noites, Igor, eu vou te trazer até aqui, nesse ambiente de natureza extrafísica, para energizar você. Durante seis meses, eu vou te potencializar mais. Porque quando o teu tio desencarnar, a família inteira vai desabar. Você vai estar forte para sustentar todo mundo e ajudar todo mundo a reerguer. Para isso, eu já estou te preparando seis meses antes. Igor encaixa o cérebro dele, pega aquela imagem, cria um sonho, supostamente que o pai dele morreu, o tio. Seis meses depois, o tio morre e fala, foi uma pré-cognição, não foi, foi uma projeção em que o cérebro misturou a memória. Quer dizer, uma série de possibilidades. Ele foi preparado durante o sono, fora do corpo, para segurar a onda da família lá na frente. Eu sei que já aconteceu várias vezes. Ele já vivenciou aquilo ali, né? Porque o cérebro não vai conseguir entender, ele vai misturar os tempos. E aí, quando aconteceu, o Igor vai falar, seis meses atrás eu tinha previsto isso. Não, foi um aviso lá fora que encaixou, ele não lembrou do aviso, virou só informação, como se fosse algo à frente.